Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos dando continuidade com as entrevistas com os candidatos a vereadores aqui no município de Chapecó. Recebendo no nosso estúdio, temos o candidato pelo Partido Progressistas Orides Motoboy para se apresentar para a nossa audiência e também para expor algumas de suas defesas e bandeiras que pretendem levar para o Legislativo. A gente lembra a todos que os candidatos têm um tempo máximo de 20 minutos para se apresentarem e também o tempo começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta. Candidato, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os chapecoenses. Agradecer o Diário do Iguaçu que me convidou para essa entrevista. e estamos aí para responder suas perguntas. Candidato, então, para começar a nossa entrevista, eu vou pedir que o senhor se apresente para a nossa audiência, fale um pouquinho mais sobre a sua vida profissional e também a vida política. Bem, eu entrei na política em 2008 e daí, dali para cá, cada quatro anos estou colocando o meu nome à disposição, porque eu entendo que através da política que a gente se faz mais forte para defender o nosso povo. Eu era motoboy da LF Caminhões, da Teleentrega América, em 2008, então fiquei conhecido como Orides Motoboy. Aí, em 2016, fiz 1.397 votos e assumi o Legislativo por aproximadamente três anos. Ali, a gente foi autor de um projeto magnífico, o projeto da Casa Amiga dos Doentes, da ADD. Um projeto que empresta cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, andador, cama hospitalar. Um projeto que ajudou mais de mil famílias. E me sinto muito feliz por isso. Trabalhei de assessor do deputado Altair Silva até dia 2 de julho. E daí fui exonerado para poder concorrer a uma vaga no Legislativo. E qual o motivo que fez o senhor concorrer novamente ao Legislativo? O motivo que fez eu concorrer é para a gente ter mais força, ter mais liderança para defender a nossa gente. E por onde ando, as minhas propostas de trabalho, por onde eu ando, é voltar ali, prestar conta dos projetos, da voz da comunidade. Os projetos que serão aprovados e os que não serão aprovados. A minha vida no Legislativo vai ser muito transparente com a comunidade chapecoense. Não prometo muita coisa, porque se a gente prometer, corre o risco de não cumprir e virar mentiroso depois de ver. E eu não preciso. Para a minha carreira, eu não preciso disso. Mas eu me comprometo com o povo chapecoense de continuar fazendo o bem sem olhar a quem, que é como sou conhecido na cidade. E, candidato, quais são as bandeiras e defesas que o senhor defende e pretende levar para o Legislativo? Olha, uma das bandeiras, de muitas que eu tenho, mas uma das bandeiras, que seja mudada um pouco a forma de empréstimo na secretaria que empresta cadeira, muleta, andador para o nosso povo, que seja mudada um pouco as regras para que a pessoa tenha acesso num acidente de moto, numa cirurgia, que tenha acesso ao empréstimo de uma cadeira de roda, até de uma cama hospitalar, e que seja reforçado. Esta sala de empréstimo, que seja reforçado, que tenha bastante índice para emprestar e não falte para o nosso povo. Porque, às vezes, dá a impressão que se eu tenho mais um pouco de poder aquisitivo, quando eu vou lá para pedir, para mim não é emprestado. porque eu sou mais forte do que o outro que precisa mais. E eu entendo que, na hora da dor, não tem classe financeira mais alta ou mais baixa, crença religiosa, partidos políticos. Na hora da dor, todos precisam. E não é a questão de a gente poder comprar uma cadeira de roda. A questão é que usa 60 dias, fica ali num canto, vai para uma dispensa, para um porão lá. E com aquele gasto que você vai fazer na compra de uma cadeira de roda, aquele gasto você pode comprar os medicamentos que não tem na rede do SUS. Aquele gasto ali. Então, eu pretendo bater firme nessa tecla aí para meus colegas vereadores me ajudar a defender essa tese. E tem alguma outra defesa além desta, já citada? Eu também quero dar um grande apoio às ONGs, seja ela qual for, seja dos animais abandonados, seja do problema da saúde. Tem muitas ONGs na cidade que fazem arrecadação, que juntam dinheiro, fazem promoção, fazem rifas. Eu quero somar junto com esse povo. Porque esse povo é parecido comigo. Cada um de uma forma diferenciada. E eu pretendo dar apoio a essas bandeiras aí, seja ela qual for. Sendo para o bem da nossa gente, que esse povo pode contar comigo. Candidato, olhando hoje para o município de Chapecó, tem algum problema que você identifica como o grande cargalo para ser resolvido? Olha, são vários. Se você citar aqui, o tempo não chega, né? Mas, como eu fiquei um pouco fora da política, hoje a gente vê o grande problema que a gente vê a sociedade batendo nessa tecla há vários anos, é o problema da água da Kazan, que eu quero me somar junto com quem está batalhando por isso, para ser mais uma força lá. É um dos grandes problemas, mas tem vários, né? Como eu falei, tudo que for em defesa da nossa gente, para melhorar a vida da nossa gente, pode contar com o Orides Motoboy, que ali estarei, juntos, unidos, para a defesa do nosso povo. O senhor mencionou a Kazan e a questão da água. Na sua opinião, o que deveria ser feito para melhoria e melhor atendimento à população? Olha, eu penso, o que deveria ser feito, há muito tempo já deveria ser feito, é puxar a água de um grande rio, que seja do Uruguai, que já está encaminhado os projetos do Chapecoazinho. Mas, pode crer, quatro a oito anos, ali também não vai chegar. A nossa cidade está crescendo a todo vapor. E aí, para acabar o problema de uma vez por todas, é os vereadores, prefeito, se unir e lutar que venha a água do rio Uruguai o mais rápido possível. E água é vida. Água, tu fica sem qualquer coisa, menos sem água. Até sem luz também é difícil, mas ainda, mas passar sede é muito triste. Candidato, outra questão bastante comentada aqui em Chapecó, se diz respeito ao trânsito da cidade. Como é que você vê hoje a mobilidade urbana e também sugestões de melhorias para fluir ainda mais? Olha, falando em trânsito, a gente sempre lembra da Grande FAP, né? A Grande FAP, eu sempre sonhei em nós batalhar para outro fluxo de carro, da rua Corruir, que vem lá do bairro Universidade, vem atravessando e sai aqui na linha Mantelli. Aí aquele povo que vem da FAP, divide, passa por outro trânsito e o trânsito que vem pela sadia, sai na rua São Pedro, aquele pessoal da Grande FAP é a parte de cima. É outra guerra, é outros projetos que nós devemos brigar, brigar por esses projetos e se unir, se unir, que o dia, o dia 6 acaba a eleição e nós ficamos aqui, nós ficamos aqui e nós temos que ter olhar para as situações da cidade, como falei, seja o que for, né? Mas é uma, já melhorou muito com o contorno viável e com o elevado da sadia, mais o elevado da bandeira, mas precisamos batalhar urgente para que a rua corruíra lá da FAP saia aqui na Mantelli, aqui no contorno. Aí, eu acredito que melhore muito o trânsito para a nossa cidade. O candidato, o senhor já concorreu em várias eleições, também já assumiu o cargo de vereador em oportunidades. Como é que o senhor hoje atribui a função de um vereador? Olha, eu atribuo pensando no que eu, no meu diálogo com a sociedade, a minha eleição e a minha vereança tem que ser transparente. Por onde eu tenho passado nas minhas reuniões, eu tenho dito. Vocês têm o meu número aqui, passou as eleições, vamos assumir em janeiro, a partir de março vocês me chamem aqui, minha gente, para nós prestar conta. Nós prestar conta e receber as cobranças. Não adianta eu prometer um assunto aqui que eu não consiga fazer. Se eu prometer que vou abrir uma rua, eu não sei dirigir uma patroa. Eu não sei trabalhar com a reta escavadeira. Eu vou cobrar do secretariado do município. Eu vou cobrar do secretariado do município, vou fazer projetos, vou fazer indicações para que seja resolvido o problema. Se eu começar a prometer, prometer, eu vou ser um promesseiro. E eu não quero ser isso. A gente não precisa disso. A gente precisa olhar no olho de cada chapecoense e ter condições de dialogar, de discutir a vida da comunidade. É isso que eu penso para a minha carreira. Candidato, tem mais algum outro setor que o senhor tenha alguma defesa, alguma bandeira em outras áreas, já além das que foram mencionadas? eu quero fazer reuniões com os motoboys, que é dali que eu venho. Quero fazer reuniões para discutir uma proposta deles terem um lugar certo para se reunir, até uma sede para se reunir com os... para quem gosta do esporte com moto também. Brigar por um recanto, um lugar que eles se sintam à vontade e lá eles exibem o esporte e... e aliviam o barulhão na cidade. Fica bem quem está aqui e fica bem esse grupo de jovens que gostam de praticar esporte com moto, né? E ter um diálogo com os motoboys. Como eu falei, se eu prometer aqui hoje, a gente vira num promesseiro. Então, a gente precisa se reunir com a classe, se reunir e discutir a ideia. É isso. Candidato, então, para encerrarmos a nossa entrevista, eu deixo em aberto para o senhor fazer as considerações finais. Quero só agradecer. Agradecer o convite do Diário Iguaçu para a gente estar aqui, porque é difícil ser político, minha gente. E a gente está nessa caminhada e conversando com o povo até onde vale a pena ser político. E quero agradecer os meus grupos de apoio que estão comigo, apesar da gente de não ter uma boa situação financeira. A minha riqueza são as pessoas que estão comigo nesse projeto, nessa caminhada. E eles estão comigo por causa do meu caráter e da minha dignidade. Porque, se fosse por dinheiro, eu não tinha nenhum cabo eleitoral. É por amor à camisa mesmo pelo que eu presto todo dia da minha vida. Todos os dias. É promoção beneficente é emprestar uma cadeira de roda, receber uma doação de uma cadeira de roda. Tudo isso que me deu nome e moral nessa cidade. Só agradecer. Muito obrigado, a Chapecoense, aos ouvidores, que ouvem o Diário do Iguaçu. E é isso aí. Meu nome é Orides Antunes, Popular Motoboy. Estou concorrendo pelo número 11211 e apoiando João Rodrigues com o número 55. Juntos seremos mais fortes. E bota fé, meu povo. Candidato, muito obrigado pela entrevista e até uma nova oportunidade. Obrigado, obrigado de coração. Este foi o candidato Orides Motoboy que concorre ao Legislativo Chapecoense pelo Partido Progressistas falando um pouco com a nossa audiência e também se apresentando e apresentando as suas ideias que pretende levar para o Legislativo. Em breve, voltaremos com mais candidatos a vereadores aqui em Chapecó e para você ficar bem informado acesse o site diregional.com.br